Fala pessoal, estamos aqui com mais um programa Terapia do Medo, aquele programinha que a gente faz com ler contos e também histórias reais ou fictícias, mas nesse programa de hoje, especificamente, a gente vai falar de histórias reais que viraram filmes no cinema, filmes de terror no cinema. E nada mais... Ah, quem quiser mandar seu conto ou seu relato, manda para o e-mail canal nãoadormeça.gmail.com Lá eu vou ler essa história, se for história pequena, como eu sempre explico, se for uma história pequena, eu vou esperar juntar algumas para poder fazer um vídeo, se for uma história longa, eu dedico um vídeo específico para isso e quer você dar o seu nome ou ficar no anonimato, não tem problema, a gente mantém o sigilo ou dá crédito conforme vocês estejam preferindo na hora de passar o relato ou o conto. Então, para começar essa Terapia do Medo de hoje, a gente vai falar de sete histórias reais que viraram filmes no cinema, entendeu? E começando pelo tradicional O Exorcista de 1974. Nunca foi provado que uma garota possuída conseguia rodar a cabeça a 360 graus ou então vomitava uma gosma verde por aí. Mas o autor William Peter Blair, que escreveu o livro que inspirou o filme, se baseou na história de um menino de 12 anos chamado Ronald Dole. Há quem diga que o nome dele era, na verdade, Robby Manheim, cujo exorcismo ficou famoso na cidade de Maryland, Estados Unidos, em 1949. Gente, essa reportagem que eu estou lendo aqui, essa fonte, é na revista Capricho, tá? Site Capricho, revista Capricho, da Editora Abril. Continuando aqui. De acordo com um artigo da Universidade de Georgetown, na casa da família Dole, era palco de acontecimentos estranhos, como pratos que voavam nas prateleiras e barulhos que vinham dos quartos onde ninguém estava. Mais tarde, descobrindo que tudo começou depois que o menino tentou conversar com seu tio, já morto através de um tabuleiro Isha. Olha esse tabuleiro, realmente, é fonte de muita coisa. Depois que Roland começou a machucar a si mesmo e a agredir quem chegava perto, ele foi encaminhado para um hospital psiquiátrico, onde foram realizadas 30 sessões de exorcismo. Por fim, ele foi curado. Essa história é famosa, exorcista, né? Mas era uma menina, Reagan Blair é o nome dela, da personagem. E foi um dos filmes de terror mais famosos do cinema, né? Tem esse aqui também, em 2005 já, é o Exorcismo de Emily Rose. Mais uma história de exorcismo baseada em fatos reais. Na vida real, a tal Emily se chamava Annelise Mitchell e pertencia a uma família alemã muito religiosa. Aos 16 anos, a garota passou a ter comportamentos estranhos e alegava ouvir vozes do além e ver demônios. Ela chegou a ser internada numa clínica psiquiátrica, mas nenhum médico encontrou a explicação para seus sintomas. Dizem que o estado de Annelise ficou tão crítico que ela chegou a comer insetos e beber sua própria urina, além de ter grande aversão a crucifixos. Depois de muita luta, a Igreja Católica autorizou o exorcismo da garota, mas ela passou por 60 sessões e só piorou. Em 1976, a garota morreu de desnutrição e desidratação. Muita gente, porém, alega que ela tinha um quadro de esquizofrenia e não recebeu o tratamento adequado. É, parece até que a igreja foi processada, os pais da garota também foram processados por não ter feito nada, clinicamente falando, dado comida para ela, porque ela morreu de desnutrição também, né? Então, mas aí depois ninguém foi punido, mas é uma história triste, realmente triste, que foi convertida num filme de terror chamado Exorcismo de Emily Rose. Um filme bem legal, inclusive. Ah, esse aqui é tradicional, ó. Annabelle, de 2014. O casal Ed e Lorraine Warren, nome chato de falar, né? Lorraine Warren. E existiu de verdade, e muitos dos casos mostrados na saga Invocação do Mal são reais, incluindo a história da boneca Annabelle, que ganhou seus próprios filmes. Ao contrário da boneca de madeira mostrada no longa, na vida real, o artefato macabro era uma boneca de pano de modelo, do modelo Haged Ann. Não sei falar esse nome. Haged Ann. O brinquedo foi o presente de uma mãe à sua filha, que se chamava Donna. A garota que estava na faculdade e sua colega do apartamento começaram a reparar que tinha algo estranho na boneca, uma vez que ela sempre aparecia em lugares onde elas não tinham a deixado. Com o tempo, coisas mais estranhas começaram a conhecer. Papéis com os dizeres, me ajude, surgiam pela casa. Manchas de sangue apareceram na boneca e um amigo das universitárias quase foi estrangulado por ela, ganhando marcas de garras no pescoço. As garotas então buscaram a ajuda de um médium e foram apresentadas ao espírito de Annabelle. Higgins, uma garotinha que morreu no apartamento anos antes e queria companhia. Condor, Condor, Donna e sua roommate até deixaram o suposto espírito da menina ficar com elas, mas as coisas só pioraram. Foi aí que um padre decidiu, foi aí que um padre indicou o casal Warren para investigar o caso e eles descobriram em que a boneca não era possuída, mas manipulada por um espírito demoníaco fortíssimo, que não tinha nada a ver com a tal garotinha Annabelle. Ela teria enganado a todos. Por sorte, os investigadores conseguiram fazer uma bênção para limpar o apartamento do mal e desde então a boneca fica trancada no museu com outras relíquias mal assombradas do casal. Eu até botei aqui recentemente nos shorts um pequeno vídeo, um shorts curto, com o próprio nome diz, com algumas fotos do museu Warren, que tem muitas peças que durante a vida deles eles investigaram, foram alegadamente peças assombradas, vamos dizer assim, entre aspas, bonecas, até um pote, um vaso, onde pode ter energia de uma pessoa e aquilo ali chamam de objetos assombrados. O Massacre da Serra Elétrica, em 1974. 74 também foi o ano do exorcismo, foi um ano ótimo para o terror, então, no caso dos filmes. Na década de 1940, pessoas começaram a desaparecer na cidade de Penfield, nos Estados Unidos, até que a polícia descobriu que o grande responsável pelos desaparecimentos era Edward Gine, um homem que tinha transtornos mentais e uma relação de amor e ódio com as mulheres, dizia enxergar em suas vítimas sua falecida mãe. Quando a polícia entrou em sua casa, numa área rural da cidade, veio o choque. Dentro do celeiro tinham vários corpos femininos abertos e transformados até mesmo em objetos de imóveis. Imóveis. Ele também se vestia com a pele das vítimas porque acreditava que dessa forma poderia se tornar uma mulher. Tenso demais, né? Porra. Isso aí, nossa. Edward foi internado em uma clínica psiquiátrica onde viveu pelo resto de sua vida. Ele morreu de câncer de pulmão em 1984 e sua história chegou a inspirar também obras como Psicose e o Silêncio dos Inocentes. É, cara, tem gente que é muito perturbada. Nossa Senhora, imagina que essas vítimas sofreram na época. Desculpa. Imagina que essas vítimas sofreram na época que ele chegava pra, né, assassiná-las. Terrível, Nossa Senhora. Horror e a Mitviri. Também muito conhecida, né? Essa é uma das histórias reais mais famosas de todos os tempos. Em 1974, um cara chamado Roland Defeu matou toda a sua família, seu pai e sua mãe, seus dois irmãos e suas duas irmãs, em casa, alegando à polícia que foi uma voz que o obrigou a cometer o crime. Um ano depois, a família Lutz se mudou para a propriedade na avenida Ocean número 112 e começou a aparecer, a perceber que coisas estranhas aconteciam na residência. Além de objetos se mexendo sozinhos, o humor da família também foi alterado. Enquanto isso, Missy, a filha mais nova, arranjou um amigo imaginário. A coisa foi tão bizarra que a família deixou a casa após apenas 28 dias da mudança. 28 dias se mudaram, menos de um mês. Anos depois, um livro escrito pelo autor Jay Anson que relatava os problemas da casa foi publicado, o que levou muita gente a acreditar que toda a história havia sido um golpe de marketing. Contudo, outras pessoas que moraram lá relataram casos bizarros. Em 1979, por exemplo, foi tirado uma foto no local que mostra um suposto garotinho com olhar demoníaco. Eu lembro dessa foto. Se você procurar aí, fotos de Amityville, vai aparecer esse garotinho aí na porta com o olho brilhando assim. Foi muito estranho. E o garoto era o da família. Era o da família. Só que ele já tinha morrido há anos atrás. Entendeu? E ele apareceu na foto. A hora do pesadelo. Outra famosa, né? Aliás, eu tenho história famosa aqui. Fred Kruger não é real. Pelo menos até onde a gente sabe. O diretor do longa, Wes Craven, teve a ideia do roteiro após ler um artigo do Los Angeles Times que relatava o caso de pessoas no sul da Ásia que morreram enquanto tinham pesadelos. Aparentemente, as pessoas não estavam relacionadas, mas todos morreram dormindo. Na matéria também, até a entrevista com o menino que morava na região afirmava ter medo de dormir porque vinha tendo um sonho muito estranho sobre morte. Essa história, eu já li mais sobre ela, a história real. E realmente, o menino estava evitando dormir porque ele disse que um homem mal vinha atacar ele durante os pesadelos. E as pessoas não acreditavam. Depois fizeram o tratamento até que um dia ele estava tão agitado antes de dormir que ele não queria dormir que os pais já não sabiam mais o que fazer e ele acabou dormindo no cansaço. E quando ele dormiu, os pais foram lá vamos dormir agora, foram dormir. E acordaram com gritos e mais gritos vindo do quarto do filho e quando chegou lá o garoto já estava sem vida. Então, isso foi verdade, não é mentira, você procura aí. Esse caso aconteceu. Teve um caso de um navio também que várias pessoas morreram dormindo também. Foram dormir e sofreram algum tipo de... Os caras falam que tem alucinação em conjunto, alucinação... A galera toda teve a mesma coisa. Qual a chance disso acontecer? E teve essa morte da galera toda aí. Então, foi bem estranho mesmo isso. As pessoas realmente tentam explicar o que não conseguem explicar. E tem isso aqui. A Maldição da Casa Winchester. Também famosa. O filme lançado recentemente, estrelado por Ellen Meering, apresenta a história verdadeira de Sarah Winchester, a viúva de um empresário que acabou herdando sua fábrica de armas de fogo a Winchester Repeating Arms Company. Após a morte repentina de seu marido e sua filha Sarah, Sarah recebeu um médium que contou que espíritos de vítimas dos rifles de sua empresa estavam à sua volta. A mulher decidiu, então, construir uma mansão gigantesca com quartos para que todos os espíritos que a assombrava, acreditando que, assim, os ajudaria a passar para o além. essa história também é muito famosa. Tem até um... Eu acho que é filme, né? O filme é série. A Maldição da Casa Winchester dizem que é bem legal. Tem aquela Amaldição da Mansão Bligh também. E essas histórias, assim, que elas partem, esses diretores, eles partem, têm umas ideias de uns casos reais mesmo. Isso é certo mesmo. Eles têm a partir de histórias reais e fazem uma conversão, aumentam um pouco ali, mudam um pouco aqui e chegam a fazer essas histórias de terror que ficam muito famosas, inclusive, Invocação do Mal, né? Que eu acho, eu amo, vamos dizer assim, os filmes Invocação do Mal e seus... essas ramificações, né? Então, por exemplo, A Freira, outros filmes aí que a gente pode dizer, seus spin-offs que saem, e tudo interligam. Então, esse universo aí dos Warren, eu acho maravilhoso e também sou da época do... gosto muito de filme antigo também de terror. Então, tudo vale e isso forja um pouco a... não é como eu digo caráter, não tem nada a ver com caráter, mas você passa a conviver com certas coisas, ou ter menos medo, ou se relacionar melhor com o medo, vendo certas coisas que você testa seus nervos, Você testa, a partir do momento que você testa, você sabe até onde você pode ir, você sabe até onde você não pode ir, vamos dizer assim, e você passa a se conhecer melhor os seus sentimentos, suas raivas, suas frustrações, seus medos. Eu acho importante a gente ter essa relação com filmes de terror, contos de terror, histórias, o que seja, para poder aprender a gente conhecer nossos limites. Falou, galera? Quem quiser mandar seu conto, seu e-mail, seu conto, seu relato, pode mandar, como avisei no início do vídeo, manda para a gente para o e-mail canal não adormeça arroba gmail.com que a gente vai ler, a gente vai ver o que a gente vai fazer, que vai ser muito bem-vindo, e a gente pode mandar vídeo também, vídeo, fotos, se quiser também, de alguma coisa que possa parecer bem estranha, a gente vê aqui, a gente posta, a gente vê o que a gente vai fazer. Falou, galera? Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar se puder, para dar uma força para o camarada aqui, falou? Um abraço aí e fiquem com Deus. E aí? Gostou dessa história? Comenta aí, deixe seu like e se inscreva no canal 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 e se inscreva no canal